Após o sucesso na transposição de curso d'água, a próxima fase é o ataque coordenado. O ataque coordenado se enquadra dentro dos tipos de operações que o Exército executa, que é a operação de ataque, sendo que no ataque coordenado o comandante, seu Estado-Maior, dispõe de tempo para planejar a execução de sua ação. O ataque coordenado se caracteriza pelo emprego da manobra e do fogo, para acerrar sobre as posições inimigas, geralmente estabelecidas utilizando o corte de rio, o obstáculo, para poder impedir a nossa ação. E o nosso objetivo é acerrar sobre o inimigo e destruí-lo ou neutralizá-lo. Geralmente esse ataque é feito com o emprego do apoio de fogo, seja da nossa artilharia, como também do apoio de fogo aéreo, caso seja disponível. E geralmente empregando meios de engenharia para poder superar esses obstáculos que são lançados no terreno. Com o término do ataque coordenado, inicia a marcha para o combate. Assista no próximo episódio Ataque à Localidade.